Boa tarde gente, papo com Padangue Hoje quinta-feira, dia 6 de dezembro Eita que o ano está acabando Amanhã tem Ceará Menin Sábado tem Antas na Bahia Domingo Xangrani Hoje participação especial Do velho do Brocador Vinha que trabalhar um pouquinho aqui no escritório O trabalho do cantor não se resume A somente Cantar ou buscar música Olha velho, tu escova Esqueceu Olha o praga, volta pra lá Não se resume Tem muita coisa que a gente resolve no escritório Vão vir aqui hoje Ia fazer o papo com o Padangue Vamos fazer lá também Vamos ver se vocês saem bem Mas Hoje eu falei Sobre esse negócio de cantor vindo no escritório Eu quero lembrar que eu estou com uma timeline lá Aquelas perguntas no histórico Lotadas de cantor novo Perguntando Eu adoro quando você dá dica pra cantor novo Eu adoro quando você faz isso Então Daqui pra Daqui pra uns 10 dias Eu vou fazer um Um Tipo um Um Umas dicas mesmo Certo? Pra novos cantores O que é que eu acho Eu não sou o dono da razão Mas o que é que eu penso Do caminho que deve seguir Pra fazer sucesso Mas vamos lá O papo hoje É sobre Programação Eu tinha dito a vocês Que em dezembro ia ter Um overdose de cavaleiros Pois vai ter medo Nós vamos começar Essa programação extensa De lançamentos No dia Sexta-feira que vem Sexta que vem Vai estar em todas as plataformas Exclusivo para as plataformas De áudio Hein gente? Um single Com Jailson e Xande Cantando a música Amando por 2 Bebendo por 10 Essa música Nas plataformas Já está estourada Os indicativos Dizem que ela vai ser Um hit Um boom Assim como está sendo Liga pro seu ex Então dia 14 Sexta que vem É sete Amanhã Na outra semana Vai estar disponível Somente nas plataformas A gente fez umas Negociações Entre plataformas Sua música Youtube Pra que todo mundo Fosse atendido E essa música Sairá somente Nas plataformas No dia Sexta-feira Dia 14 Maravilha Quando vai Gostei Da boa Da novidade Sabi também Não, você Um dia igual Abobrei o cara Mas quem tem Tem uma mania De fazer umas coisas De última hora Eu vim aqui Sem saber de nada Na verdade É legal saber É legal saber Isso aí É um negócio Que eu achei legal Pra caramba Vou até aproveitar Aqui pra Dani Mandar uma abração especial Para o parceiro Xande Que teve o prazer De participar comigo Nesse DVD Também agora Que a mano por dois Recomandante A mano por dois Olha o X Faz o X É A música bacana É que eu não arrepio Quando eu falo Sério mesmo Qualquer energia Que esse cara teve Quando subiu no palco Primeiramente só em receber Aceitar o convite da gente Para participar no DVD O cara Não tem o que falar Porque Xande na verdade Eu fiz parte da Badani Dez anos Agora eu estou voltando Na empresa de novo Então foram dez anos Que eu conheci o cara Mais com palco Em cima de palco Não tinha Já tive algumas oportunidades De falar com ele Com o camarim essas coisas Mas aí quando ele Veio gravar esse DVD O clima do cara Que ele deixou Nesse DVD Foi bom demais O doido é bem por dez É uma das músicas Que não tem uma dúvida Não que vai ser História nesse DVD Como está sendo Livre por seu ex Que é uma das músicas Das calchetes da gente A Nomeigão 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 E sexta-feira Dia quatorze A Nomeigão Pois é Dia quatorze Temos um compromisso Com o single Mamando por dois Babendo por dez Jailson E Xande Aí Dia dezoito Vai ser o nosso Primeiro promocional Hein galera Primeiro promocional Por que eu digo isso? Porque o primeiro CD Nós lançamos três CDs Em nove meses O primeiro foi um CD Com quatro milhões Um recorde absoluto Do Cavaleiros Um CD de nostalgia De vamos voltar Vamos relembrar De lembranças Então teve As músicas Noventa e nove por cento Foram só músicas Regravadas Juntamente com o projeto Delas Cantão Elisa E só teve coração alcoolizado Dessa vez não Não tem música dos outros O promocional falado Aquele que você gosta de botar E encheu Encheu Eu ia dizer Outro nome Encheu o negócio de canta Muita gachaca Aí tem Nesse dia Dezoito Só na sua Só na sua música O promocional do Cavaleiros O promocional de verão Vem pra cima Vem de todo junto De todo gosto Então Fala nada não Fala Posso falar? Pode Vai embora Que eu sou vergonhoso Fala tudo Fala com o verão Com o menino É Vem vergonhado Que é uma besta De nada Voltando ao assunto Rapaz Você falou no DVD Eu lembrei aqui Gravei 3 músicas inéditas No DVD Entre tantas Gravei 3 inéditas E como o DVD Vai demorar mais um pouco A ser lançado Vamos gravar esse CD promocional E vem aí Essas 3 músicas inéditas Que vocês vão ouvir Primeiro no CD promocional E pra mim Vim lá Vim lá para Pernambuco Mais uma vez E agradecemos mais Mais uma realização Só estar aqui com vocês É pra mais Então Eu estou muito feliz Vai Diga o seu termôs Diga o seu termôs Pra galera Aí Não pegou Excluído 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 É Não sofro por amor E vai no locador Rafael E vai no locador É isso mesmo Vai no locador Composição minha É verdade Isso é porque é novo Não pegou É nervoso É nervoso O bichinho já nervoso Ah Já acabou ainda não Ele disse que o DVD Ia demorar Mas ia demorar bem pouquinho Então sai dia 18 Com sua música E no dia 27 O Cavaleiros vai fazer Diferente do que Todo mundo está fazendo Todo mundo lança Um DVD Primeiro uma música Passa não sei quanto tempo Outra música Aí teve alguém ali Alguém ali E disse Rapaz Assim é ruim demais Lança o DVD todo Ou seja Me convenceu O motivo ele vai dizer já já Nós lançaremos o DVD De Aracaju Aquela emoção Alô Sergipe Muito obrigado Mais uma vez Lançaremos De uma vez só No dia 27 De dezembro Você já vai passar O ano novo Com o DVD do Cavaleiros O verão Com o DVD do Cavaleiros E escute o que eu estava dizendo É um lançamento diferente É o lançamento diferente É o meu vero Na verdade Eu imaginei o seguinte Que eu vou lançar o DVD Foi ele do Cavaleiros Foi ele que deu a dica De ser de uma vez Eu vou falar para a minha parte Pessoal Os caras não tem manizinho Que eu gosto de tomar onis É No show Agora atenção Os caras que gostam de tomar onis Biritei Daí com a dó Não vai ver o cara Num bar Não chega Aí vai O cara não vai Pega uma dose Aí uma faixa Bota a faixa Na outra banda Não sei o que Não vai ver O cara está Para tomar cana Bota o DVD lá O cara solta o calado Para os asperas Aí Para uma rachada Na birica E assine o DVD Para tomar cana Na canela Aí gola Até o dado Mas espera aí Meu amigo É lançamento Pelo Aí Os Cavaleiros estão falando Mais que eu Então gente Só para finalizar agora Só vou relembrar as datas Dia Vim Dia Quatorze Boa Quatorze Quatorze Sexta-feira que vem De amanhã Oito Single Jailson Xande Cavaleiros Xande Avião Amando por dois Bebendo por dez Nas plataformas digitais Dia Dezoito No sua música CD promocional E dia Vinte e sete Atendendo O O Vídeo Está no YouTube Todo o CD E também Todo o CD Estará nas plataformas digitais Do DVD Obrigado a você Eu Fala com o seu cara Você não sabe o seu Mas eu pensei Que você está parecido Com o Chacrinha Estou achando que eu estou com o Manefermente Porque o negócio está enchendo Seu grande Aí duas semanas Hein Caíno Obrigado Um abraço É isso Obrigado Participação especial do Eu quero ver como vai ser a audiência Agora está tudo bem No Papo do Patanó Aí Seca aí Jair Os Cavaleiros Michel Cavaleiros Bota aí Para seguir Um abraço